Mas ainda falando sobre a questão da segurança pública, gente, a Prefeitura de Três Lagoas construiu vestiários no campo de futebol ali do bairro Vila Maria. Mas os vândalos destruíram e estão saqueando materiais hidráulicos e elétricos. E o pior, gente, à noite o local virou ponto de usuário de droga. O repórter Israel Espíndola tem as informações. A Prefeitura construiu os vestiários para atender os atletas aqui do campo da Vila Maria. E acontece que usuários de drogas e também vândalos destruíram os três vestiários. Não sobrou quase nada. Roubaram tudo, desde parte elétrica, hidráulica e por conta da falta de iluminação. Agora o que era para ser um apoio para os atletas aqui da Vila Maria se transformou em ponto de consumo de drogas. Sobre este assunto eu vou conversar com o Paulo Roberto, que inclusive desenvolve um projeto social com crianças aqui no futebol. Ô Paulo, a Prefeitura fez o maior capricho. A gente está até vendo aí três vestiários de qualidade. Mas foi tudo danificado e o pior, roubado. Isso aí que vocês estão vendo, né? Você viu aí a situação. Isso é triste, né? Para nós aqui da comunidade, né? Da Vila Maria, né? Aqui no campo da Vila Maria, da Guanabara. Então a gente fica triste, cara. E nós estamos precisando do apoio. Tudo bem, a Prefeitura veio, me chamaram aqui, fizeram o balanceamento, o que foi dignificado, né? Levaram aí, vocês viram, levaram muitas coisas. Ainda eles vão voltar ainda, eles vão arrancar mais coisas ainda, tá? Estão usando o banheiro agora para usar droga. Vocês viram lá dentro. Então fica triste para nós. O projeto nosso aqui estava indo lindo, bonito, né? Agora aqui é que a gente precisa de um apoio, né? Um apoio aí dos pessoalzinhos, tá? Da Prefeitura, dos vereadores. Podia estar ajudando a gente, apoiar aqui a gente, dando força para nós. Isso aqui nos tira muito a criança das drogas aqui, sabe? Meu tempo aqui é curto com a minha família e eu largo minha família para vir aqui, entendeu? Para dar uma força para as crianças, entendeu? Tirar as crianças das drogas. Eu fico a tarde toda com eles aqui, eu começo as escolinhas aqui, nós começamos os horários aqui. É das sete até onze a meio-dia, né? Eu fico com eles aqui, né? No sábado e no domingo. E hoje que eu vejo uma coisa dessa assim, machuca a gente, né? É um patrimônio, né? Agora, Paulo, não tem uma data específica que aconteceu esses furtos, esse ato de vandalismo? Porque toda noite eles estão vindo aqui. Positivo, não tem. Não tem mais horário. Você viu o que você viu aí agora. Quantas vezes eu já vim aqui, eu ficava sem dormir para descer, para fechar as portas. Olha o Paulo, a porta está aberta. Paulo, desce lá que a porta está aberta. E nunca chegava aqui, nunca pegava. E agora eu não acho eles aqui. Não tem como. Agora, vocês viram aí. Agora não tem mais porta, não tem mais como fechar mais nada e está aberto. E a prefeitura não tem previsto. Eles só fizeram orçamento. Vizeram aqui, a Márcia, lá da Sergivel, veio, me chamou. Paulo, vamos descer lá para ver o que foi danificado lá. Falei, vamos lá. Eu vim, ela veio aqui, tirou foto, mandou os rapazes me diz, os forros, vê o que está aí. E a única coisa, a segurança nossa aqui, o que é? É uma porta e uma grade, né? Para pôr segurança. Vamos ver até onde vai. E se puder, colocar umas luz nas laterais, né? Porque fica difícil aqui sem a luz. E vão de novo. Eu tenho certeza que eles vão tentar de novo. Ô Paulo, justamente sobre isso. A gente está vendo aqui, inclusive, temos imagens do campo, né? É uma área muito grande e não tem iluminação nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não tem. Olha para vocês verem como que é. Ela de frente, aqui é uma escuridão. Então, é o ponto para eles, ideal, né? Para eles fazerem o que eles fizeram, né? Então, só repetir então, vocês estão pedindo para que a prefeitura possa vir arrumar novamente esses vestuários e colocar grade e iluminação. Positivo. É isso aí. Eles estão precisando desse apoio aí. Eu agradeço. Pelo seu apoio também, né? Então, eu agradeço aos pessoal que estão vendo. E estão indicando a você também, né? Pelo Juninho. Então, eu só tenho isso para dizer, tá bom? Tá certo, Paulo. Obrigado, viu? Então, está aí, então, a reivindicação, né? Das pessoas que utilizam esse espaço do esporte, né? Para que a prefeitura possa vir recuperar esses vestiários, colocar segurança e principalmente iluminação pública, porque a noite aqui realmente é muito perigoso. Volto aos estúdios. E aí, vamos lá.